Fala galera, aqui é Mauro Cavanha, diretamente do meu Isuzu, meu estúdio aqui preferido do vlog E num visual diferente, cara, fiz a barba, totalmente mentalidade brasileira, né, cara Não que o brasileiro seja assim amparado, amparado é foda, né, cara Bem... parado, a parado, não que o brasileiro seja assim amparado sempre Então eu fui convidado pra ser membro dessa academia por uma semana E uma super academia, cara, a mensalidade lá custa 350 dólares por mês É um luxo, assim, desnecessário, né, cara E tudo grátis, assim, tipo, serviço de toalha, você pode usar quantas toalhas você quiser Mas tem um serviço desnecessário, por quê, meu? Porra, tinha um cara com a toalha na cintura, outra toalha no ombro, outra toalha na mão Ele tá indo tomar uma ducha, então ele vai lá, pega outra toalha O cara já nem sabe onde colocar a toalha, cara Um desperdício, na verdade O cara chegava ali na mala pra se arrumar, forrava o chão com toalha Porra, porra, não precisava tanta toalha, meu Isso que aqui nos Estados Unidos eles estão passando por uma seca forte, cara Inclusive eu vi uma notícia no jornal de que a Califórnia estava afundando, cara, por causa da seca Muita pouca chuva, eu não sei o que que é seca tem em relação a afundar, né Sei lá, acho que seca e daí o mar toma conta, né, cara Na verdade eu não li a matéria, mas agora acho que eu vou ler, cara Porque agora eu fiquei pensando como é que faz isso, cara Mas enfim, o problema sério é a galera abusando, assim, né, cara Por os luxos, sei lá, tá pagando 350 dólares por mês, o cara quer usar, né, meu E outro luxo, cara, é a gilete Tem lá um copinho, assim, cheio de gilete Com creme de barbear, com perfume, com algodão, com cotonete, com gel pra cabelo Com tudo, cara, tudo Até flúor, cara, pra fazer bochecho E cara, então, né, cara, eu aproveitei o serviço grátis lá da gilete E só porque era grátis, né, cara, é uma mentalidade, né, cara Só porque é grátis tem que aproveitar, né Daí eu fui lá, me afeitei, cara, não curti, na verdade Tô me sentindo ruim pra caramba, tô sentindo estranho É, esse é o único vídeo que eu vou fazer assim Agora eu vou esperar um mês pra fazer o outro vídeo, cara Só não tem que esperar aí A sorte é que, cara, antes de ontem eu gravei um vídeo lá em Venice, na praia Tô faltando eu editar só, que vai levar um tempinho Então eu vou estar mostrando pra vocês um pouco de Venice lá Que é uma das minhas praias favoritas E eu acho que ficou bem legal Então não vai ficar um mês sem vídeo, galera Ah, semana passada saiu aqui nos Estados Unidos Também foi aprovado, cara, o Viagra feminino Tem um nome aí, eu não lembro agora É Flim, Flimbo Não sei o que, cara Eu não sei como é que tá no Brasil, se já foi aprovado ou não Aqui, já foi pedido autorização, né Três vezes, tinha sido reprovado E na quarta vez agora eles aprovaram Quem aprovou foi a FDA Ou FDA, né, cara Que é Food and Drug Administration Que é tipo uma Anvisa Anvisa aí no Brasil, né E, cara, curioso desse remédio Esse Viagra feminino É que ele não funciona que nem o Viagra masculino, né Não é assim você tomar E, pum, vai ter a vontade, né Eu vi a matéria que você tem na televisão Você tem que tomar todo dia, duas doses Uma de manhã e uma noite E ele é um remédio que, diferente do Viagra masculino, né Ele vai afetar o teu cérebro Na verdade, esse remédio Ele foi descoberto durante um estudo pra um antidepressivo Então esse remédio, na verdade, era pra ser um antidepressivo O que tem muito a ver, né, cara Porque a mulher Ela tem que estar muito bem pra fazer o sexo, né, cara É diferente do homem, né, cara O homem faz sexo pra ficar feliz A mulher não A mulher, ela tem que estar feliz pra fazer o sexo É bem diferente, lógico Porque a mulher não tem um órgão igual ao masculino, né O homem, ele quer ter o sexo Ele tem a vontade, mas o cara não pode, cara A mulher simplesmente não quer fazer sexo Nem comer chocolate, né, cara A mulher não tem vontade de comer chocolate O homem quer comer chocolate Mas, cara, a boca dele não abre, cara O cara fica louco Então ele toma um remédio que vai abrir a boca, né, cara A mulher não A mulher pode comer chocolate a hora que ela quiser Só que ela realmente não quer E ela vai tomar um remédio pra ajudar ela a querer Então, cara, é meio polêmico, assim, né Mexer com o cérebro, com a endorfina Cara, tem tantas outras maneiras de mexer com a endorfina, né Tem que ter saído no jornal aqui bastante Se a mulher realmente precisa Porque é um antidepressivo, na verdade Pra deixar ela feliz e mais propícia ao sexo Pra mexer com o cérebro Vai dar uma apagadinha lá um pouco mais nos neurônios E vai deixar ela mais superficial ainda, né, cara Tipo, feliz, né, cara Eu sou um cara muito machista, cara Então eu acho que sempre é culpa do homem, cara O homem tem que estar lá Tem que passar confiança pra mulher Tem que estar firme Tem que cuidar da mulher Então, essa é a minha opinião, né, cara Eu não sei Cada um tem a sua opinião E também cada caso é um caso, né, cara Então não dá pra generalizar Mas enfim, cara Viagra feminino pra quê, né, cara Aí você diz que os Estados Unidos É um país que tá sempre na frente Não sei o quê Mas você vê que nem tanto, né, cara No Brasil, há quanto tempo A gente já tem a caipirinha, né, meu Na Argentina tem vermelho com coca No México tem tequila, né Então os americanos aqui estão meio atrasados ainda Então é isso, galera Comer o cubo aqui da piscina Eu fui! Porra, eu vim nadar aqui Pra sentar fechada, cara Que merda Cara, vou fazer pelo menos um vídeo Vai valer essa viagem aí, né, cara Então Que mais que eu poderia falar Para vocês, meus amigos Vamos lá Vamos lá Vamos! Obrigado.